Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sempre me perguntam o que é que eu faço na minha casa que é tão cheirosa. Aqui está o segredo, com ingredientes que você tem na sua casa, vamos fazer essa receitinha aqui, esse aromatizador de ambientes, que aposto que você vai amar. Vamos lá para o passo a passo. E o primeiro passo é arrumar um recipiente. Pode ser um recipiente de prástico, de acrílico ou até mesmo de vidro. Para estar fazendo aqui o nosso aromatizante de ambientes. Aqui eu tenho o sal grosso, aquele sal que a gente usa para fazer o churrasco, sabe? Estarei colocando aqui uma quantidade. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Você pode estar fazendo em um recipiente grande, médio ou até mesmo pequeno, certo? Não sei se muitos sabem, mas vão saber agora. O sal grosso é excelente para tirar o mau odor, o mau cheiro de esgoto. Você pode estar colocando o sal grosso lá no ralo do banheiro, na pia do banheiro, para tirar o mau cheiro. Vai eliminar completamente. A gente vai precisar também de álcool. Esse álcool que eu estou utilizando é aquele álcool que a gente compra lá no supermercado. A gente vai colocar três tampinhas de álcool, certo? E eu quero lhe fazer um convite muito especial. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve. É muito importante também você ativar o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. Só assim você receberá todas as notificações em primeira mão e saberá de todos os conteúdos novos por aqui, certo? Vamos mexer muito bem aqui esse sal para ele se diluir bem ao álcool. E agora vai entrar o cheirinho aqui. É o que vai dar o aroma, né? O perfume. Você pode estar usando amaciante ou até mesmo essência. Eu recomendo que se você for usar amaciante, que use um concentrado, né? Para permanecer o cheiro por mais tempo. Eu optei por usar a essência. Mas você pode estar usando também desinfetante ou amaciante, como eu falei. Mas aqui no meu caso eu estarei usando a essência. A quantidade que estarei utilizando aqui vai ser três colheresinhas dessa pequena, como vocês estão vendo. E vamos mexer muito bem para a essência se misturar aqui ao sal e ao álcool, né? O álcool vai fazer com que esse cheiro dure por mais tempo, concentrando ainda mais. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o meu joinha. Para vocês não pode significar nada, mas para mim significa muito. É muito importante quando você deixa o like. Pois o YouTube vai dar por entender que vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal e vai recomendá-los para outras pessoas. E isso me ajuda muito, certo? Conte aqui embaixo nos comentários de onde você fala para me saber até onde os nossos vídeos estão chegando. É muito importante. Após a gente mexer bem aqui a nossa misturinha, nosso aromatizante caseiro, vai entrar aqui agora o cravo. Isso mesmo, o cravo ele é excelente. Ele vai ajudar a espantar os pernilongos, os mosquitos. O cravo da Índia, ele é um excelente repelente, né? Natural. Então é por isso que a gente vai usar aqui o cravo da Índia. Sem falar que o cravo da Índia tem um cheirinho maravilhoso. É um ótimo repelente natural. Serve aí para espantar os pernilongos, os mosquitos indesejáveis. E é por isso que o cravo da Índia vai entrar aqui na nossa receitinha. E agora vamos lá colocar. Bom, meus amores, nesse momento estou aqui no banheiro. Eu decidi estar colocando no banheiro, mas você pode estar colocando em qualquer parte aí da sua casa. Pode estar colocando na sala, no quarto, até mesmo na cozinha para espantar as moscas, né? As moscas indesejáveis, os mosquitos, os pernilongos da sala, do quarto. Vai ficar ótimo. E não esquece de deixar o like. Olha só, eu aqui de novo pedindo like. É porque vocês acabam esquecendo. Então eu já peço aqui de novo no final do vídeo, né? Para vocês deixarem o like. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Já vou finalizando. Beijos e até o nosso próximo vídeo.